Xô Perereca! A vizinha é camarada Vai soltar a perereca Pra alegrar a garotada A vizinha é boa praça A vizinha é camarada Vai soltar a perereca Pra alegrar a garotada A perereca é a vizinha da presa na gaiota Xô Perereca! A perereca é a vizinha da presa na gaiota E chô, perereca, chô, perereca A vizinha porraça Didi, Didi A vizinha é camara Didi, Didi a jogada seria theni, Didi o cacau para a garotá didi, Didi a vizinha porraça didi, Didi a vizinha était marado didi, Didi bem Nhìn, Didi cala 들어가 peden A perereca da vizinha tá presa na caiola Sou perereca, sou perereca A perereca da vizinha tá presa na gaiola Sou perereca, sou perereca A vizinha é boa praça, ninguim A vizinha é camarada, ninguim Vai soltar a perereca, ninguim Tá legal a garotada A vizinha é boa praça, ninguim A vizinha é camarada, ninguim Vai soltar a perereca, ninguim Tá legal a garotada